Os títulos são inúteis quando se trata de uma luta, o mais forte vence, isso é tudo. Com essa icônica frase de Roro no Azoro, abrimos a grande questão sobre ele e Luffy, quem terá o maior aumento de poder no fim do arco do ano. Onde temos dois monstros reunidos, os remanescentes dos Piratas Rocks, que querem trazer um mundo de terror para esta era. O que Big Mon e Kaido poderão forçar na evolução de Luffy e seu primeiro companheiro? Quais possibilidades e novos poderes e quais de fato eles vão alcançar? É preciso saber que quando o mundo o empurra, você só precisa se levantar e empurrar de volta. Ninguém virá salvá-los e sem desculpas é hora de se estabelecer definitivamente em alguns níveis acima. Quer saber quem terá o maior aumento de poder no arco do ano? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu fiz um vídeo sobre o poder final de Luffy no arco do ano, mas aqui envolvia mais sobre a sua influência, o seu status, como o mundo enxergaria Luffy caso ele derrotasse Big Mon e Kaido. E fazendo esse vídeo, que aliás deixo aqui no card, se você não viu um vídeo bem legal, me deu um estalo. Esse arco é o arco do Zoro. Quem terá o maior power up no final dele? O Zorão ou o Luffy? Então esse vídeo está bem legal. Tentei trazer alguns fatos interessantes e curiosos. Assiste até o fim que você vai entender um paralelo muito legal que Oda fez com dois personagens bem emblemáticos do mundo de One Piece. Mas é óbvio que se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão ao Galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, quem terá o maior power up do arco do ano? Bora lá pior geração. Primeiro de tudo é preciso notar que Luffy e Zoro tem poderes ocultos e ainda não revelados. Luffy pode vir a utilizar uma nova forma do Haki do Rei. Pode usar uma nova forma da sua quarta marcha. Afinal, quão legal seria quatro formas no Gear 4? Pode usar golpes novos nas suas engrenagens. Pode usar o seu despertar de Akuma no Mi. E claro, pode usar a E-Tão Flamigerada quinta marcha. Então Luffy tem muitas possibilidades de power ups para o fim do ano e é óbvio para o fim da série. Mas claro, que não vão vir tudo de uma vez. Luffy ainda tem algumas lutas duras pela frente. Temos que lembrar que poucos capítulos atrás ele foi derrubado por apenas um golpe. Voltando mais um pouquinho. Teve uma luta muito dura contra o Katakuri. Qual o nível atual do Luffy? Eu colocaria no nível de um primeiro comandante Yonko. Mas percebam como esta linha é muito tênue. Um bom exemplo? Como você acha que seria uma luta entre Katakuri e Big Mon? Existe um abismo entre um primeiro comandante e um Yonko? Ou as coisas são mais próximas do que imaginamos? Porque como o Zoro diz, títulos não importam em uma luta. No final quem vence é o mais forte. O grande destaque de Luffy nas suas batalhas. Além de sua grande resiliência de sempre cair e se levantar. Claro, se ele não for derrubado com apenas um golpe. É também a sua genialidade de se adaptar em batalha. Luffy tem uma leitura perfeita quando o assunto é lutar. Ele pode compreender a situação e analisar o inimigo. E com isso criando contramedidas. Seja com um haki de visão futura. Ou mesmo um golpe e uma nova forma que se adapte melhor aquele combate. Temos que notar um certo padrão no pós-time skip de Luffy. Por mais que Oda venha desenvolvendo muito o haki, em Luffy especificamente. Sempre que Oda nos mostra uma variante do uso da aura. Ela vem acompanhada de uma nova forma. Então se eu tivesse que apostar em tudo que citei de possibilidades. Haki, despertar. Eu apostaria na quarta forma da quarta marcha. E com isso chegamos no que Luffy fez até agora em Wano. Huo, haki de armamento avançado. Esse poder foi mostrado pela primeira vez por Rayling. E quando ele tentou derrubar aquele enorme elefante sem tocar nele. Lá na ilha Ruskine. Mas depois ficamos sabendo de uma forma mais avançada. Que apareceu bem antes lá no arco de Shaboud. Onde o usuário danifica a parte interna do corpo. Sem danificar a parte externa. Razão pela qual o Luffy está tentando aprender agora. Porque a pele do Kaido é muito dura. E porque ele não tinha uma habilidade dessas. Antes de ser derrubado por aquele tiro disparado por Kaido. Depois de aprender e dominar ele pode lutar contra a Kaido. E quem sabe derrotá-lo aplicando esta técnica em suas engrenagens. Em uma nova forma. Principalmente na quarta marcha. Ainda assim a guerra acabou de começar. Então não sabemos o que mais de seus poderes podem ser desbloqueados. Como eu disse tem muitas possibilidades. Mas duvido que o Oda jogue todas as cartas na mesa. E acabe sim usando esse novo haki. E uma nova transformação. Agora pegamos Zoro. Todas as possibilidades de power up até o fim da série. Para ele incluem todo o seu treinamento. Com o Mihawk que ainda não foi revelado. O mistério do seu olho. Uma nova forma para Ashura. A possibilidade de despertar o haki do rei. E claro. Três lâminas negras. Assim como o Luffy. Zoro tem muitas variáveis. Que seguiram ele. Mas diferente de Luffy. Que teve inimigos durões. Como o do Flaminho. Katakuri. E mesmo Kaido. Zoro não teve um grande momento. Monet nem mesmo fez suar. E Pika parecia feito de manteiga. Só que talvez. Subestimamos muito essas lutas. Talvez os inimigos não fossem fracos. Talvez Zoro estivesse forte demais. Para eles naquele ponto. Zoro teve uma boa luta contra Killer. O primeiro imediato. Deus Taskid. Mas ambos. Zoro e Killer não estavam 100%. Zoro estava envenenado. Pela comida contaminada. E Killer fora de si. Pelas torturas de Orochi. Que o fizeram consumir uma Smile. Então o grande problema de Zoro. É que ele não seguiu um padrão. Como o Luffy. Sempre mostrando um pouco mais. Zoro é um mistério. E muito difícil de ser colocado em algum ranking. Pois Oda guarda o seu poder. Para momentos oportunos. Daqueles que fazem a cabeça dos fãs. Explodirem. No passado. Zoro obteve Shusui. The Hill. Mas posteriormente. Ficamos sabendo. Que essa lâmina. Era um tesouro nacional sagrado. E o ano acabou. Entrando em uma obscuridade. Depois que essa espada. Foi roubada. Então quando Ryori. Vê a espada na mão do Zoro. Ela diz. Para ele devolvê-la. Ao ano. Mas todos nós sabemos. O quão preciosas. São as espadas. Para Zoro. Então ele não desistiu. Daquela lâmina. Tão facilmente. Eis então. Que somos surpreendidos. Com Ryori. Fazendo uma oferta. Em troca de Shusui. Ela daria a ele. Uma das duas espadas. Que foram brandidas. Pelo próprio Kouzuki Oden. Ame no Habakiri. A espada. Que pode cortar. Os próprios céus. E Ameito. Eima. Espada. Que pode cortar. O próprio inferno. E ambas. São exatamente. Como a espada Shusui. Dentre as 21 espadas. De grande grau. Então você se pergunta. Qual o poder dessas espadas? Ryori nos diz. Que essas duas lâminas. São as únicas espadas. Que conseguiram cortar. A pele dura. Do dragão de Kaido. E o fizeram sangrar. Olha que paralelo interessante. Luffy desenvolvendo um haki. Que pode ferir Kaido. E Zoro. Com uma lâmina. Que também pode ferir o dragão. A grande habilidade especial de Ema. Que é muito parecida com uma lâmina amaldiçoada. É sugar o haki do Zoar. Em um grande nível. Kinemon. Disse para o Zoro. Cortar uma árvore. A sua frente. Para testar a espada. Mas quando ele tentou cortar o tronco. Ele cortou praticamente. Uma montanha inteira. Todo penhasco. Isso mostra o quão forte. Esta espada. Outra coisa interessante. É que ninguém jamais conseguiu. Transformá-la em uma espada negra. Nem mesmo. Com o Zuki Oden. Ema serve como um treinamento incrível. De controle. Já que dominar ela. Requer também. Muita força de vontade. Ou seja. Enquanto você treina. Para dominar. Ema. Consequentemente. Você melhora. E refina o seu próprio haki. De armamento. E riu ou. Uma espada. Que pode cortar o inferno. Certamente. Pode cortar. Qualquer coisa. Então o maior power up de Zoro. No fim do arco do ano. Caso mantenha emma até o fim. Nem é a própria espada. É refinar as suas habilidades. Com emma. Seu haki. E seu riu ou. Detalhe que Luffy. Treina para dominar. Isto agora. E Zoro já domina o riu ou. Desde que era uma criança. Quando o seu mestre. Lhe ensinou. Que uma lâmina. Pode cortar o aço. E não cortar um papel. Se assim o espadachim quiser. E claro. Indo além disso. Zoro terá pelo menos. Uma lâmina negra. Despertando. Na sua posse. No geral. Quem ganharia mais poder. Seria o Zoro. Até porque. Esse arco. É todo seu. E esse paralelo. Que ele vem recebendo. Com Kozuke Oden. Em Dressrosa. Zoro cruzou. Espadas com Fugitora. Zoro não foi capaz. De se manter muito firme. Contra o almirante. Principalmente. Por conta da sua. Akuma no Mi. Para lá. De apelona. Agora. Zoro tem. Ema. De sua posse. Então. Eu me pergunto. Como seria o resultado. De Zoro. Versus Fugitora. Sem dúvida. Zoro é forte. E vai crescer muito mais. Conforme a série prossegue. Mas depois de um ano. Eu acho que o Zoro. Estará em um lugar. Do mesmo nível. De Kozuke Oden. Aquele que trocou golpes. Com Barba Branca. Jovem. No auge. E contra Gold Roger. Que não era tão forte. Como eles. Mas teve o reconhecimento. Para ser como um igual. Um irmão. É muito legal. Como o Oda. Faz um paralelo escondido. Aqui. Ele tenta aproximar Zoro. Do nível de Oden. E Luffy. Ele tenta aproximar. Do nível de Rayling. Praticamente. Esses são os níveis. Que eu acredito. Que teremos. No fim do arco do ano. Não é sobre poder. Como eu disse. Ambos. Nem mostraram tudo. Do time skip. Mas sim. O que eles irão ganhar. Nesse arco. Luffy. Um novo Haki. Que abre um leque. De possibilidades. E Zoro. Uma lâmina. Que corta. O próprio inferno. Junto com um Haki. Tão refinado. Que pode cortar. Qualquer coisa. E como eu abri. Esse vídeo com uma frase de Zoro. Termino também. Com outra frase dele. Que diz o seguinte. Ser forte. Não é apenas ter poder. Ou movimento. Mas também. Ter espírito. Eu acho muito legal. Esses paralelos. Que o Oda faz. Bem sutis. Colocando. Luffy perto. Do Rei das Trevas. Zoro. Aproximando ele. Do Oden. E ao mesmo tempo. Dando para os dois. Poderes que podem vir a ferir. Kaido. Coisa que ninguém consegue fazer. É um paralelo incrível. A espada que o Zoro tem em posse. Vai ser magnífica. Para ele conseguir até mesmo. Despertar as suas outras lâminas negras. Que eu acredito. Que vão ser necessárias. Na sua luta final. Contra o Mihawk. Óbvio que dentro disso. Tudo pode acontecer. O Zoro pode abrir o olho agora. O Zoro pode usar uma nova forma de Ashura. O Luffy pode despertar. O Luffy pode usar uma nova engrenagem. É muita possibilidade. Mas realmente eu creio que atualmente. O Luffy com esse Hewou. Abre um leque quase que infinito. Do que ele pode vir a fazer. Já o Zoro recebeu realmente um power up incrível. Porque ele não mostrou nada ainda do seu time skip. Ou seja. Do seu treinamento com o Mihawk. Enquanto o Luffy vem mostrando isso. Durante toda a jornada deles. Após o pulo do salto do tempo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E se divertido com esse vídeo. Se você gostou. Deixa um like. Compartilha com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho. Para receber mais vídeos. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.